Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Faz tempo que eu não faço vídeo para o canal, mas como está vindo o furacão? O povo adora furacão, né? Estão me perguntando do furacão. Eu pensei, vou registrar isso também, já que eu registrei os outros todos, né? Em que situação estamos no momento? Agora é a terça-feira, é 1h40 da tarde. Até agora estava tudo normal, assim. Agora dá para ver aqui atrás, né? Ela está começando a nublar. A partir de agora o furacão Idália está se aproximando da Flórida e vai ser feio na costa. Vai ser categoria 3, está previsto para categoria 3. No início ele estava mais previsto para fazer uma rota passando aqui, mais perto de Orlando, mas agora ele deu uma inclinadinha. Então aqui a gente se safa, até porque nós estamos no meio do estado, né? A Flórida é uma tripinha, nós estamos no meio do estado, então aqui não chega tão forte. Apesar de que o ano passado deu 2 e deu bastante estrago, né? Nós estamos ainda se recuperando dos dois. E a costa, na verdade, também, né? A costa do lado esquerdo aí da Flórida ainda está se recuperando dos outros furacões e agora tem esse aí que vai chegar, que vai ser forte. Eu já tentei, claro, buscar água, né? Não tinha ontem. Eu queria água, é normal, eu não queria para estocar. Eu só preciso para tomar meu café e não encontrei mais. Eu vou ver se eu consigo hoje, acho difícil. Mas eu vou registrando para vocês, então. Ontem eu comprei umas coisas para furacão, não deu tempo nem de guardar. E o povo todo está trabalhando tão bem, não conseguiu guardar. Eu queria fazer uma comida para levar amanhã para o trabalho. Vamos ver se eu tenho voia. Oi, Lula. O furacão vem essa noite, tá? Mas nós vamos estar em casa, tu não vai precisar ter medo, tá bom? Combinado? Então, tá. E aqui nos Estados Unidos é assim, cada um tem uma rotina. A gente não sabe os horários uns dos outros, porque o horário não é fixo. Então, eu estou chegando em casa, eu não sei nem quem é que está em casa. Tem alguém em casa! Eu quero saber se o Lula vai conseguir água para nós, será que tem lugar a casa? Léo? Olá! Olá! Tu está indo trabalhar? Olá! Tudo bem, Riba? Uhum! Tu... acho que nós conseguimos água hoje? Não... Nem se eu for lá e ficar esperando? Porque não vai virar água. Não vai virar água? Uhum... Pois é, vou ter que fazer café com... O quê? Suco de laranja. Agora é pinho. Não vai virar água. Eu tenho que pegar as plantas e o suporte da risca, porque eu dormi e agora começou. Aproveitei. Parou. Parou. Agora está tranquilo. Sufizou e vai trabalhar. Claro. Léo saiu de novo. Estão falando sobre o perigo na costa. Vai ser bem feio. Estamos levando a voar. Aqui a pressão do ar está alta, porque aqui tem o Idália, só que aqui, para cá, tem o Franklin. Não vai passar por aqui, mas tem um girando aqui e um girando aqui. Ali? Ah, é? É, são três, na verdade, né? Esse aqui ainda não se formou, mas tem mais uns para cá ainda, né? É isso aí. Tu pensa disso tudo, miminho. Ei, mime. O que tu acha disso tudo? Não acha nada? Situação no momento, então, são seis e quarenta. Tem eu e o Edson em casa, Bela trabalhando, o Léo trabalhando. Não está chovendo no momento, deu uma chuvarada e parou. E eu vou fazer comida para levar amanhã para o trabalho. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, Bela. Vamos lá, Bela. Olha, bonitinha. Olha, bonitinha. Porque hoje tem festas. Ah, não porque... Por causa do fracão? O época estava vazio. Ontem estava vazio, os fireworks, sim. Que engraçado. Eu achava normal, como se fosse um dia da nossa festa. Hum, que engraçado. Olha, isso aqui é um aparelho de ar-condicionado que o nosso quebrou. Nós ficamos duas semanas com essa coisa aqui que eles botaram, olha só. E agora faz uma semana que arrumaram e não vieram buscar. Essa é toda a água que nós temos. Sobre a água da torneira, sim, podemos usar a água da torneira. Porém, pode ser que falte abastecimento, né? Deixa eu contar um confecto. Aí, eu tenho esse tempero aqui, que é... Olha esses bagulhinhos ali dentro, né? Aí, a Bela, semana passada... Nossa, eu fiz um... Eu acho que eu fiz uma massa com o molho que tem na geladeira e ficou péssimo. Claro, porque não é um molho. É um tempero. Eu amo essa panela. Quando eu comprei ela, eu fiz um unboxing no canal. Então, procurem ali que tem. É a Instant Pot. Muito, muito boa. Ele faz algo de conversação no Italki. Sim, mas é tão difícil comprar água. Porque as pessoas compram muito. Bom dia, pessoal. O Léo chegou ontem e eu nem vi. A noite foi tranquila. Chuva, vento, chuva, vento. Fica alternando. Agora, eu acho até que parou. Tô preparado já pra ir trabalhar. Ninguém avisou que vai ter algo diferente ou que vai tá fechado. A Disney só fecha em último caso mesmo. Vamos ver como é que tá aqui fora. Os mosquitos que vêm toda noite vieram. Tá tudo tranquilo. Tudo normal. O céu, como tá bem nublado. Um pouco de vento, alterna, venta, para. Eu usei minha capa de chuva. E a Bela também, pelo jeito, né? Vou ter que levar, porque hoje eu vou usar. Minha capa, minha sombrinha que mora aqui. Hoje eu vou usar com certeza. E agora eu vou fazer. Tem uns avisos na estrada Eu me lembro quando eu vim em 2016 pra cá Foi assim que nós ficamos sabendo que tinha um furacão vindo Agora começou a chover de novo Eu só sinto assim umas rajadas de vento laterais Que não são muito comuns Mas é isso, fica assim, fica alternando E vai ser isso aqui em Orlando Só agora durante a noite ele ficou mais forte Ele já está categoria 3 se não me engano Mas ele está previsto pra chegar aqui na Flórida Bater aqui depois do meio dia Como categoria 4 na costa Lá em cima, lá perto de Tallahassee Tchau, tchau! Música Shiggy É, por isso que dizem We make the magic A gente vem trabalhar até com furacão Mas assim, a Disney Como eu sempre digo, é uma cidade E é uma cidade com meteorologistas Inclusive tem Uma equipe de meteorologistas Só para a Disney Então a gente está Sempre sabendo o que vai Acontecer aqui Se a Disney fica aberta, é porque é seguro Ficar aberto Eles jamais colocariam Os guests em perigo Então, enquanto Ó, está chovendo de novo Então, enquanto os meteorologistas disserem Tá ok, a gente fica trabalhando Porque eles sabem exatamente Se vai passar aqui por cima ou não E está tudo tranquilo Então hoje vai ser um dia normal Hoje vai ser assim, vai ser alternando Uma chatice Chuva, vento, para Mas é isso Olá pessoal Voltando do trabalho Estou morta com farofa Hoje foi um dia bem estranho Bem doido Mas sabe que eu acho que tinha mais gente No parque hoje do que ontem Pois é, o povo foi para o parque Achei que não ia ter ninguém Mas o povo foi para o parque E tu, Lola, como é que ficou com o furacão? O que tu achou, Dona, do furacão? Também não sei quem é que está em casa Léo? O Léo não teve aula hoje E aí, tudo em riba? Como foi o teu furacão, Dei? Não aconteceu nada É, pois é E aí, foi trabalho duro? Ficar dormindo hoje? Sim Então, agora eu vou tomar um banho Vou almoçar E olha Depois eu vou dar uma olhada ali na frente Porque eu nem olhei nada Eu acho que não deu estrago nenhum Espero que não Aqui no condomínio ainda tem estrago Do ano passado Dos últimos furacões do ano passado Espero que não tenha estragado mais nada O fim do dia Solzinho voltando Está até batendo ali na água Olhando Estava até com saudades Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Hoje é o dia seguinte, pessoal Temos sol, temos pessoas limpando Ainda bem, porque ficou aqui um caos Então foi isso, pessoal Então foi isso, pessoal Leone das Nardo O que você achou do nosso último furacão? Bem um furacão muroso Ou furacão-oso O que isso significa? Não aconteceu muita coisa, não Está bem tranquila Isso é um adjetivo para ti Algo que não aconteceu direito Sempre Então tá Até mais Tchau Tchau, tchau Tem várias palavras que eu penso Que seriam bons Que eu poderia entrar em moda Uma delas é Musguiçada Ou esmusguiçada Ainda não decidi Que é quando algo tem musgo Então, por exemplo Se essa parede tivesse musgo Eu poderia dizer Ah, essa parede está esmusguiçada Ou é... Musguiçada Sabe? Bem um tio Mas, porque tem em inglês também a palavra Esmusguiçado, né? Mosse Em inglês Só que eu inventei esmusguiçado Antes de saber desse centro de mosse Nossa Que façanha Obrigado